Em entrevista, Gabriel Jesus expõe meio-campista do Fortaleza, Folgado. Considerado um dos grandes talentos da seleção brasileira, Gabriel Jesus foi anunciado nos últimos meses como reforço do Arsenal, da Inglaterra. Anteriormente, ele estava no Manchester City, onde vinha tendo poucas oportunidades e acabou escolhendo um novo destino. O acordo em definitivo custou 52 milhões de euros, cerca de 289 milhões de reais na cotação atual. Na temporada 2021-2022, o atacante disputou 41 jogos, com 13 bolas nas redes adversárias e 11 assistências. No City, ele estava desde 2016, quando foi negociado em definitivo junto ao Palmeiras. Em entrevista ao canal Podpa, no YouTube, Gabriel brincou com a postura dentro de campo de Gabigol, do Flamengo, e Lucas Lima, do Fortaleza. Eu não fico xingando, ao longo do jogo, mas tem gente folgado. O Lucas Lima é parceiro, gosto muito dele, a gente joga CS, mas ele é folgado. Ele e o Gabigol juntos, então, os dois juntos, esquece, disse Gabriel Jesus. Em contato com a TNT Sports, Gabriel Jesus foi abordado sobre o seu novo desafio na carreira e frisou que no Arsenal, o ambiente com outros brasileiros é leve e acaba ajudando na adaptação. O diretor de futebol Edu Gaspar, ex-Corinthians e seleção brasileira, foi um dos principais interessados para que a negociação com o Arsenal fosse levada adiante. E em um ambiente onde há muitos jovens, no Arsenal, todo mundo fala, todo mundo ri, todo mundo se diverte junto. Tem brasileiros, tem o Mikel, tem o Edu, tem gente do pessoal com quem eu também trabalhei. Então essa parte é muito importante, a forma como os jogadores me receberam aqui também é importante, contou muito. E, bem, estou feliz por estar aqui, para o início desta pré-temporada. E eu acredito que ainda não é nada do que está por vir, completou Gabriel Jesus. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, muito obrigado, até breve. E aí E aí E aí